Temos-nos habituado, nos debates que fazemos no Parlamento, à cristalização de muitas opiniões e de muitos argumentos. De certa maneira, por essa razão, muitas vezes estes debates nos parecem uma espécie de déjà vu, em que estamos sempre a repisar as mesmas coisas. Pode ser que amanhã seja diferente e que possamos falar da confiança que hoje temos quando olhamos para a zona euro, da confiança que temos quando olhamos para o nosso país, que é como quem diz, para a confiança que temos quando olhamos para as nossas empresas, para as nossas instituições, para a nossa economia, para os portugueses.